...nossa casa, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer essa ligação com alto, com os nossos amigos espirituais, iniciarmos o nosso aprendizado, a nossa oração. Obrigada Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa garota oração de Cacuí dos Afrói, do Instituto de Aurecia. Pedimos Senhor, que os nossos amigos espirituais, tomem conta de cada um de nós, que está nesse ambiente, todas as pessoas que nesse momento necessitam de um apocheio, de uma esperança, que possamos emanar muita luz, muita força, fé e esperança. Que esse dia tão iluminado, que temos a oportunidade de estarmos aqui, só temos que agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de reconhecer essa doutrina que tanto nos fortalece e nos ajuda. É assim que seja. Bom, estamos nessa alegria, nesse encontro, nesse dia chuvoso, mas graças a Deus estamos recebendo aquilo que a natureza nos dá. Gostaria de iniciar nossa reunião com uma reflexão a respeito da nossa casa espírita. Esse movimento onde todas as pessoas envolvidas, cada um envolvido com o seu processo, com a sua entrega, em todas as áreas. Nossa casa é um processo de envolvimento onde estão intuídos com todos os amigos espirituais. Seja na direção da casa, seja todos nós voluntários, para o bem comum, nessa busca incensante do equilíbrio, do amor, na cela do Senhor Jesus. O Espiritismo nos convida a todo momento ao sentimento de amor. Quando nós estamos envolvidos nesse sentimento, nós nos prontificamos a trabalhar para o Senhor. E aí, esse envolvimento de todos os colaboradores, de cada um, é envolvido com uma corrente de amor. Evangelização infantil com todos os nossos pequenos, estão sendo preparados para o mundo. Por essa batalha espiritual, que vem a todo momento. Essa busca, como o Maurício vai falar, de discernimento. Todos os nossos bazar, o pessoal que faz toda a comida, todos os nossos estudos reflexivos durante a semana, os nossos encontros de domingo, todo o nosso envolvimento está envolvido com a nossa seara do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando justamente passo a passo para o bem, para o amor, para a busca do equilíbrio. Basta entendermos a natureza. Por isso que eu iniciei a natureza. Nós estamos, hoje é um dia chovoso, nós estamos recebendo essa chuva, para o equilíbrio. E essa busca incensante começa conosco. Seja pela manhã, durante o dia, ao amantecer. Como nós estamos? Como foi a nossa semana? Quero ler uma passagem do livro Se a cólera está alcançando você, reserve algum canto do cérebro em que você consiga pensar. Qualquer raciocínio rápido lhe trará serenidade para reconhecer a inconveniência da irritação. Se você pode refletir, perceberá de pronto que ante a pessoa capaz de desequilibrar seus sentimentos, a possibilidade de auxiliar com mais segurança está do seu lado. se alguém lhe trouxe prejuízos e se alguém começou por rezar a si mesmo. Se você sofre agressão, o ofensor realmente não sabe que débito os contraiu com isso, sem que haja necessidade e se lhe agravar a situação. Azedume é ambiente para perturbação e enfermidade. Raiva, em muitos casos, é ponto de apoio a processos obsessivos. Intemperância mental é um espetáculo de fraqueza. A raiva diminuirá ou extinguirá os seus créditos de confiança. em qualquer ocorrência desagradável, pense e acalme-se, porque a cólera não auxilia a ninguém. Então, muitas vezes recebemos de outras pessoas esse sentimento de cólera, esse sentimento de raiva, esse sentimento, como nós estamos contribuindo com isso. Muitas vezes as outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, se silenciam. E como nós estamos entregando o nosso sentimento a essa pessoa? Com cólera, azedume, ou podemos fazer o exercício do amor? Do abraço, do silêncio, do amor e senso. Aquele amor realmente que sente, o amor que realmente que transborda, que emana. Então, essa é a reflexão. E a cólera nada mais é que o nosso orgulho e evidência. Então, que possamos trabalhar com esse sentimento, exercitar o equilíbrio, exercitar realmente o sentimento de compreensão, de bons sentimentos, de bons pensamentos, que isso nos traz benefícios e todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o Maurício vai falar sobre discernimento. Seja bem-vindo. Bom dia, gente. Bom dia. Gratidão pela ótima introdução ao assunto. Nós fazemos um estudo toda sexta-feira, que é o estudo reflexivo da mensagem de Jesus e da doutrina espírita. E ele é baseado, além, logicamente, da doutrina espírita, em a psicologia transpessoal, que é a psicologia que vai, analisa o ser humano, além das questões físicas e mentais. Ela acopla também as questões espirituais para que nós melhor entendamos a nossa vivência, a nossa condição de vida psicológica na Terra. Então, nesse estudo, nós, durante algum tempo, alguns anos, fizemos nele, a gente vai seguindo vários livros. Em alguns anos, a gente seguiu três livros que se chamam Parábolas Terapêuticas, de Jesus. E ali, então, cada capítulo analisada é uma parábola do Evangelho. E algumas passagens não são nem necessariamente parábolas, são passagens do Evangelho que não são consideradas parábolas, mas porque elas trazem um ensinamento profundo, elas foram, nesses livros, são três livros, analisadas como parábolas. E essa passagem que a gente vai ver hoje é uma delas. Então, quando a gente vai estudando Doutrina Espírita, a gente percebe que Allan Kardec, em sua grandeza intelectual e espiritual, ele, como base toda, ele utilizou, para nós entendermos melhor as questões de Deus, o Espírito, da mediunidade, da natureza humana e da natureza universal, física, ele utilizou as leis divinas, que estão muito bem descritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas toda a codificação e toda a revista espírita, quando a gente lê, como a gente gosta de relembrar, a maior obra que existe de espírita e a que mais demorou, mais deu trabalho para Allan Kardec, foi a Doutrina Espírita, que ele passou 11 anos escrevendo todo mês, um fascículo. Toda a Doutrina Espírita também é baseada, assentada nas leis divinas. Mesmo quando Kardec analisava temas como Uranografia Geral do Universo, quando ele falava sobre vida em outros planetas, quando ele falava sobre o microcosmo, tudo isso ele baseava, ele estava estudando para tentar entender melhor as leis divinas. Porque não interessa para a gente saber sobre questões físicas, sobre ciência física, sobre a natureza material, se isso não vai trazer para nós, espíritos imortais, algum benefício para o nosso crescimento. Simplesmente não tem importância. Porque senão nós seríamos simples cientistas materialistas. E esse não foi o objetivo da criação do Espiritismo. porque senão ele poderia ter continuado trabalhando como um simples cientista materialista que estudava só as questões materiais, como ele era antes de criar o Espiritismo. Então as leis divinas são de importância crucial para a nossa felicidade. sem seguir leis divinas ou sem fazer esforços para entendermos as leis divinas e seguirmos as leis divinas, não tem crescimento espiritual, não tem harmonia, não tem felicidade, não tem nada disso. Ponto final. Por isso que Kardec baseou toda a sua obra que é entender melhor as leis divinas. Quando nós pensamos em seguir leis divinas, a primeira coisa que a gente aprende na doutrina espírita é a questão da reflexão íntima. Quando se fala em reforma íntima, não existe reforma íntima sem reflexões íntimas. Todos os espíritos de maior escola que a gente vai estudar, André Luiz, Joana de Ângeles, todos eles falam sobre fazermos reflexões íntimas. Para o espírito conseguir fazer reflexões íntimas, ou espírito desencarnado ou nós espíritos desencarnados, é necessário pelo menos uma pitada de humildade. Sem humildade não tem condição nem de nós começarmos a fazermos reflexões íntimas. Não tem condição. A pessoa muito orgulhosa, ela não acha que ela erra em nada, então ela não precisa de fazer reflexões íntimas. Ela pode até falar ah, eu sou imperfeito, mas só quando isso traz algum interesse para ela. Mas não é uma pessoa que vai conseguir sentar e fazer uma reflexão honesta, pensar como foi o meu dia, como foi a minha semana, o quê, quais foram as minhas ações, quais foram os meus pensamentos. Para isso é necessário pelo menos um pouco de humildade para conosco mesmo. Então, os espíritos mostram para a gente, principalmente Joana de Ângeles, que esse pequeno exercício que seja da humildade é a ponte que faz nós nos conectarmos com a nossa consciência. então, sem conexão com a consciência, que seja um pouco, e aos poucos a gente vai crescendo isso, não existe acesso às leis divinas. Sem acesso às leis divinas, não existe construção da harmonia íntima e da felicidade. Quando Jesus veio aqui, então, ele se concentrou justamente nesse processo de nós acessarmos a consciência e entendermos o que que nós estávamos deixando de fazer certo. Em vez da gente falar fazendo errado, é muito mais produtivo nós pensarmos o que que eu estou deixando de fazer certo. Em vez de nós falarmos em eu estou me movimentando de uma forma errada, eu estou me movimentando de uma forma egoica, é melhor nós falarmos quais as virtudes que eu estou deixando de exercitar. Então, assim que Jesus trabalhava, quando ele falava com as pessoas, ele procurava sempre nos seus dizeres em pedir para as pessoas ou sugestionar as pessoas ou melhor aos espíritos imortais com quem ele conversava a ver quais as virtudes que eles estavam deixando de movimentar dentro de si. Então, todas as parábolas de Jesus elas são uma conclamação ao exercício de virtudes porque através do exercício de virtudes que nós conseguimos exercitar as leis divinas em toda sua plenitude. A consciência é esse instrumento que nos conclama constantemente a exercitar as virtudes que nos levam a finalmente seguirmos as leis divinas. Nessa parábola aqui que a gente vai ver, nessa passagem do Evangelho, Jesus fala com relação a três questões com que nós geralmente tropeçamos nelas nas nossas existências reencarnatórias. Então, vamos lá. Jesus pois cheio de Espírito Santo voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto durante quarenta dias sendo tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Disse-lhe então o diabo se tu és filho de Deus manda esta pedra que se torne em pão. Jesus porém lhe respondeu está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levando-o a um lugar elevado mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe dar-te-ei toda autoridade e glória destes reinos porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser se tu me adorares será toda tua. Então essa é a passagem que nós vamos nos concentrar hoje no nosso estudo e ela continua aqui respondeu-lhe Jesus Vá-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do tempo e lhe disse se tu és filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra respondeu-lhe Jesus dito está não tentarás o Senhor não tentarás o Senhor teu Deus assim tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação retirou-se dele até ocasião oportuna. Então quantas vezes nós vemos as pessoas analisando essa parábola ao pé da letra Jesus foi lá para o deserto e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo nós em doutrina espírita não acreditamos em diabo logicamente acreditamos o que? estudamos sobre a obsessão de espíritos que como nós estão progredindo e porque eles estão ainda nesse progresso eles têm os seus momentos aonde eles querem fazer mal para os outros então aqui a gente vê Jesus durante muito tempo sendo obsediado por um espírito e se a gente tomar ao pé da letra ele estava tentando se esquivar dessas tentações e até elucidar o diabo então muitas doutrinas religiosas acreditam que realmente é essa passagem nós hoje vamos fazer um aprofundamento muito maior como a visão psicológica transpessoal sobre essa passagem porque toda ela fala sobre virtudes fala sobre nós não tem nada a ver com o diabo ou com o ensinamento que Jesus queria dar para o diabo ou pela tentação que Jesus estava sofrendo aliás fica aqui a questão para a gente um espírito como Jesus sofria tentação poderia sofrer tentação vamos ver o que Allan Kardec fala para a gente Allan Kardec analisou esse tema na Gênese e eu tentei tirar só um parágrafozinho pequeno mas foi impossível porque é tão linda a análise dele que ficou em dois slides então olha lá Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do tempo depois ao cume de uma montanha e por ele tentado constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais orientação de João evangelista Jesus não foi arrebatado ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que pela sua natureza fraca é impelida a ceder a tentação de Jesus é pois uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra então olha só antes a gente ir para o próximo slide a parábola fala sobre nós a humanidade que é sujeita a falir ainda como pretenderias que o Messias o verbo de Deus encarnado tenha estado submetido por algum tempo embora muito curto fosse este as sugestões do demônio e que como diz o evangelho de Lucas o demônio houvesse deixado por algum tempo o que daria supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade não compreendei melhor os ensinos que vos foram dados o espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem compreendei portanto o sentido dessas dessa parábola que outra coisa aí não tendes do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano então está aí a análise de Kardec e continua mais ainda mas isso foi mais do que suficiente para nós entendermos que essa parábola não tem nada a ver com Jesus ele mesmo sendo tentado a fazer coisa errada porque o espírito que já atingiu o maior nível de exercício de virtudes não tem jeito dele fazer mas coisas que sejam antivirtuosas ou desvirtuosas aí vai aí encaixa com isso tudo da impossibilidade do espírito não retrogradar em sua evolução porque a evolução é o adquirir de potências virtuais e uma vez que a gente adquire a gente nunca mais perde então Jesus jamais poderia cometer erros relacionados a virtudes porque ele já tinha toda a potência das virtudes então exatamente o que que essa parábola diz para a gente porque como Kardec fala aqui o sentido dessa parábola que outra coisa aí não tem do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano então que são outras parábolas que nos trazem ensinamentos altamente psicológicos também relacionados a virtudes vejamos então aqui não vai dar para passar porque eu tirei do do Mac o PowerPoint botamos aqui então ele já saiu com todas as coisinhas que a gente vai trazendo aos poucos para entender mas não tem problema a gente vai então análise Jesus pois cheio de Espírito Santo o estado cósmico a plenitude espiritual olha só que maravilha né então ele estava no deserto mas ele já estava cheio de Espírito Santo em outras palavras um ser como a gente falou um Espírito perfeito que já passou por todos os estágios de conquista da plenitude das virtudes voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto o ser na quietude de si mesmo então seres mais evoluídos quanto mais o Espírito evolui mais ele faz essas reflexões mais ele se aquieta e mais ele pensa sobre a sua condução sobre qual nível de felicidade que ele está tendo em sua própria vida sendo tentado pelo diabo nosso ego tentando desviar-nos do caminho então a maior tentação que nós realmente encontramos constantemente não é de Espíritos obsessores são das nossas próprias imperfeições porque nós criamos práticas nós criamos behaviors como é que é behaviors comportamentos comportamentos e nós estamos entregues àqueles hábitos aqueles hábitos e que são hábitos não virtuosos então esses hábitos não virtuosos são as maiores tentações para nós mesmos lutando contra a legitimidade do ser essencial desconsiderando sua realidade e naqueles dias não comeu alguma coisa e terminados ele teve fome então está aí nós primeiramente estudando essa primeira passagem da parábola aí nós vemos a questão do saber do sentir e do vivenciar porque a nossa escala evolutiva segundo o Jonas de Ângeles está baseada nesse tríplice aspecto nós vamos conhecendo sabendo as coisas nos aprofundando na ciência das questões da vida material e depois da vida espiritual e aos poucos nós vamos então conseguindo sentir as coisas então esse primeiro patamar é importante porque não existe conseguir sentir apreciar realmente as coisas do espírito sem antes saber sem antes saber e saber não quer dizer só nós estudarmos livros e irmos para a escola para a faculdade não é só esse tipo de coisa esse saber também tem muito a ver com as experiências diárias as experiências principalmente através dos nossos relacionamentos com as outras pessoas em que nós vamos aprendendo a caminhar e através desse saber nós vamos ter tendo mais condição de sentir tudo aquilo que o universo nos proporciona e tudo aquilo que Jesus nos ensinou depois do sentir nós vamos conseguindo vivenciar então o vivenciar já é a aplicação do saber e do sentir muitos de nós a gente se estagna no saber e no sentir é aquela pessoa que tem muito boa vontade de fazer as coisas ou muita vontade mas nunca chega a realizar as coisas então a gente acha muito bonito ajudar os pobres a gente acha muito bonito ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda a gente acha lindo uma evolução moral maior de um ser como o Chico Xavier como um Gandhi mas nós ficamos só naquela boa vontade de queremos ser assim nós nunca passamos para a fase da vivência e a conclamação de Jesus é para a gente fazer esforços realmente para vivenciarmos aquilo que a gente sabe ser certo sabe ser bom para nós e que nós já sentimos 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 ser bom para nós trata-se de um mergulho em um caminho meditativo o qual Jesus relata de maneira historiada e constitui-se na trajetória trilhada por todos os grandes espíritos que iniciaram uma grande transformação no planeta e em si mesmo construindo um novo ser então esse é um caminho que nós espíritos imortais em caminhada evolutiva precisamos de fazer nós precisamos de ir lá para o deserto o que? nos atirarmos no nosso íntimo e fazermos essas peregrinações íntimas porque todos os grandes espíritos que são hoje grandes espíritos os espíritos evoluídos eles fizeram isso vejamos aqui Krishna antes da jornada ao encontro de Arjuna entra em profundo silêncio Buda passa pelos estágios do excesso e da escassez antes de silenciar-se embaixo da copa da árvore da sabedoria Confúcio busca as paisagens distantes e no silêncio de si mesmo ouve a voz do universo Paulo de Tarso que se recolhe ao deserto íntimo após a fase de perseguição aos cristãos e do grande encontro terapêutico com Jesus na estrada de Damasco Francisco de Assis após a doença que o acomete depois de ter voltado da guerra no silêncio de si mesmo ouve a voz do mestre a convidá-lo a reconstruir a sua igreja então olha que coisa mais linda é lógico que é necessário nós na vida encarnada nós trabalharmos para nós termos o sustento material nós trabalharmos nas questões da divulgação das coisas espirituais mas é importante também nós lembrarmos que nada disso vai ter grande importância se nós não trabalharmos no nosso íntimo se nós não harmonizarmos o nosso íntimo porque porque esse é o objetivo realmente da reencarnação quantas vezes a gente fica vivendo no mundo querendo salvar o mundo a gente fica correndo para lá e para cá faz um monte de coisa faz caridade aqui faz palestra lá espírita lá e tal e nós nos esquecemos de harmonizar o nosso íntimo então é preciso nós take the time darmos tempo para nós mesmos mesmos constantemente isso para nós fazermos termos esses momentos de nos entregarmos ao nosso deserto nos recolhermos ao nosso deserto íntimo isso precisa de ser uma coisa constante para nós fazermos essas avaliações ou só para a gente se desligar das dificuldades dos estresses da vida corriqueira quantas pessoas tem os seus dias as suas semanas de férias no trabalho e vendem essas semanas por mais dinheiro é uma coisa muito complexa porque existe um porquê do empregador dar esse tempo de folga para o empregado porque nós realmente estamos numa vida cheia de estresses e quando nós pensamos que nós somos nós entregamos essa ideia de que nós estamos aqui para salvar o mundo e que a gente tem que ficar correndo para lá e para cá porque a gente não pode desperdiçar nem um minuto da reencarnação porque senão a gente vai chegar do outro lado a gente vai se arrepender olha só o estresse que a gente causa para a gente mesmo o nosso tempo de evolução é infinito só que quanto mais nós prestamos atenção na nossa harmonia íntima menos nós vamos passar por dor e por sofrimento e mais rapidamente nós encontraremos mais felicidade e harmonia dentro de nós agora nós não temos condição aliás nenhum espírito por si só tem condição de salvar o mundo porque o mundo não precisa de ser salvo a gente já pensou nisso o mundo não precisa de ser salvo Jesus não veio aqui para salvar o mundo Jesus entendia a terra como condição de mundo ainda em estágio de prestar serviço a espíritos que estavam ou que estão na mesma elevação desse planeta é um planeta que não precisa de ser modificado imediatamente porque nenhum espírito se modifica imediatamente então a terra ela serve como ferramenta para todos nós que ainda necessitamos de passar pelas vicissitudes que esse planeta apresenta então para que Jesus ia vir aqui salvar o planeta querer fazer um planeta perfeito onde não tinha dor não tinha guerra não tinha miséria não tinha nada disso se é isso que nós precisamos ainda para nós acordarmos e evoluirmos então esse negócio de querer salvar o mundo fazer um mundo perfeito de repente não cabe a espírito nenhum isso só cabe a Deus quando Deus acha necessário a divindade acha necessário os mundos evoluem então aí o convite para nós deixarmos de ficar com essa preocupação de ficarmos correndo desesperadamente para fazer as coisas o mundo nós as pessoas serem melhores e paulatinamente fazendo reflexões aos poucos irmos exercitando as virtudes a primeira tentação egoica mostrada aí na parábola nessa passagem para a gente que é o sentimento de privilégio então olha só quando nós nos achamos seres privilegiados nós estamos achando o que? que nós merecemos mais do que os outros existe privilégio segundo a criação existe gente tem alguém que é melhor do que os outros? tem alguém que merece mais do que os outros? tem alguém que merece mais ajuda dos mentores espirituais do que os outros? o criminoso merece menos ajuda espiritual do que um desses seres que a gente viu aqui agora um confússis um paulo de tarso merece? de maneira alguma segundo a criação todos são filhos de Deus e todos tem o mesmo merecimento de amor por isso que lá na parábola dos dois irmãos aquele criminoso volta pra casa e ele é recebido em festa porque ele fez o esforço de um começo de harmonização íntima disse-lhe então o diabo se tu és filho de Deus por algum motivo esse slide tá funcionando se tu és filho de Deus um desafio então o diabo perguntando pra Jesus você é filho de Deus mesmo? olha o desafio mas não é o diabo que tava perguntando isso pra Jesus quantas vezes nós perguntamos pra nós mesmos será que Deus existe? será que eu sou filho de Deus? será que eu tenho condição de me melhorar de fazer alguma coisa boa mesmo? ou eu deveria ficar quietinho no meu canto porque eu não tenho condição de fazer absolutamente nada gerar insegurança sobre aquilo que o espírito sabe ser filho de Deus então o nosso ego está constantemente por causa das nossas criações íntimas porque o ego não é uma coisa uma coisa ruim nós criamos as negatividades do ego nós ficamos duvidando das nossas capacidades de crescimento e a gente às vezes quantas pessoas até passam a ser completamente materialistas às vezes até depois de ter conhecido essas belezas que nós conhecemos na casa espírita né no espiritismo justamente porque passam a expandir essa dúvida sobre serem partes da criação divina todos somos convidados a saber sentir e existir como filho de Deus quando colocamos isso em dúvida entramos num vazio existencial muito grande então nós vemos aí o sentimento de privilégio olha manda esta pedra que se torne em pão o sentimento que devemos ter privilégios de Deus então o diabo falando pra Jesus ah se você é filho de Deus mesmo então faz essa pedra e se tornar pão então quantas vezes nós perguntamos pra nós mesmos nós queremos ter esse privilégio de fazer coisas miraculosas né aí eu vou dar um passo eu vou curar essa pessoa essa pessoa eu vou curar essa pessoa mas eu não sou nem médium de cura mas eu quero em um passo chegar lá curar a pessoa uma pessoa tá com algum problema na vida eu quero resolver o problema dessa pessoa de qualquer maneira como se eu tivesse a condição de resolver problema de alguém então a gente vai e quer ter esse privilégio sendo que ninguém mais praticamente ninguém mais tem condição de fazer certas coisas mas nós queremos ter esse privilégio como se nós fôssemos um ser muito evoluído né então o nosso ego querendo testar essa questão do orgulho dentro de nós o sentimento de privilégio nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus então a resposta de Jesus quando nessa passagem mostra a resposta de Jesus na verdade o significado é a nossa consciência falando conosco mesmo o ser humano não vive enquanto está subjugado pelas sensações do mundo exterior seja essa sensação resultante da vida física ou da cegueira espiritual então a nossa consciência falando conosco mesmo não fica muito preocupado de fazer coisas miraculosas porque a gente não precisa disso nós não precisamos de ver de querer consertar o mundo o mundo exterior o convite é qual é o de nós consertarmos o mundo íntimo o mundo interior então não precisa da gente ficar agoniado para querer fazer a pedra virar pão não há necessidade disso a segunda tentação da passagem a superficialidade surge porque o ego foi plenamente clarificado uma segunda tentativa para dificultar a libertação pelo inconsciente do ser essencial então essas tentações que o nosso ego joga para a gente elas são constantes porque são hábitos que nós criamos mas quando nós conseguimos ressignificar uma problemática íntima existem outras então o ego continua trabalhando tentando trabalhar essas outras dificuldades íntimas que nós temos dentro de nós então aqui nessa passagem nós vemos mais uma dificuldade íntima então quando ele falou com o diabo com relação levantando um lugar elevado mostrou um relance todos os reinos e disse ele dai toda autoridade e glória desses reinos porque me foi entregue e a doa e a quem quiser se tu me adorares então o convite do ego se você me adorar eu vou te deixar super poderoso você vai poder fazer um monte de coisa o ego deseja ser adorado demonstrando a necessidade que tem de ser amado sem no entanto ter força espiritual para amar então quantas pessoas se entregam a essa superficialidade do ego e acham que vão ser super poderosas se praticarem o egoísmo o amor se pisotearem sobre os outros se roubarem se matarem quantas pessoas se acham poderosas porque matam os outros fisicamente são homicidas tem os serial killers eles se acham super poderosos então é a entrega realmente desse convite do ego faz o mal que você vai sentir um poder tremendo é o o the dark force do star wars como é que fala o do dark vega o poder do o poder negro não sei nem como é que traduz isso mas realmente o mal ele faz as pessoas sentirem uma certa força por isso que muita gente pratica o mal porque se sentem poderosos e esse poder satisfaz momentaneamente aqueles espíritos que estão com uma dificuldade muito grande de trabalhar as virtudes dentro de si porque primeiramente trabalhar virtudes é muito mais trabalhoso ou dificultoso do que trabalhar o mal muito mais por isso que praticar o mal praticar o mal praticar o mal obrigado é a palavra que estava procurando por isso que nós muitas vezes e quiçá todos os dias vira e mexe nós escolhemos não praticar virtudes porque é mais trabalhoso que sejam coisas pequenas faltar com um pouco de paciência com as pessoas que estão ao nosso lado enfim mas nós escolhemos porque é necessário um trabalho íntimo para nós praticarmos virtudes e para praticar o mal é uma coisa que a gente faz assim de repente a gente perder a cabeça com o outro ah tá perdeu a cabeça acabou e a gente às vezes até se vinga tal uma coisa que satisfaz a gente mas é uma satisfação momentânea toda satisfação que provém do ego das negatividades do ego é uma satisfação momentânea mais cedo ou mais tarde nós vamos pagar por isso através de dor e sofrimento esse é o estado da criatura ainda subjugada pelas sensações que geram dependência psicologicamente infantil exige ser amada para só então sentir-se pronta para dar algo em troca então quando nós nos movimentamos dentro dessa superficialidade a gente só faz o bem para quem faz bem para a gente senão a gente não faz bem e se a gente faz o bem a gente faz o bem esperando alguma coisa em troca porque se a gente não receber alguma coisa em troca aquela pessoa vai passar a ser pessoa não grata se ela precisar de ajuda de novo não lembra lá atrás eu te ajudei e você não fez nada por mim vai-te satanás porque está escrito ó senhor teu deus adorará e só a ele servirás então quando o satanás oferece todo o reino para jesus se ele adorasse a satanás ou se as negatividades do se nós adorar as negatividades do ego nos oferecem um poder a consciência vai nos alerta nos alerta para o seguinte um convite para que ele ego sirva aos propósitos do ser essencial o divino em nós mas a gente só consegue chegar nesse entendimento se nós temos alguma conexão com a nossa consciência porque está ali as negatividades do ego trabalhando constantemente é uma máquina que não para e que não quebra porque nós afinamos aquela máquina de uma forma fantástica com o passar das nossas encarnações com as nossas práticas errôneas com os nossos hábitos não virtuosos mas ao mesmo tempo nós temos a máquina da consciência que é uma máquina mais perfeita ainda e divina também trabalhando então a questão é se nós fazemos reflexões íntimas a gente consegue se conectar com aqui com a consciência em vez das negatividades do ego então esse é o convite que seria para nós servirmos aos propósitos do ser essencial quando a gente estuda com o Joano o que é o ser essencial como que nós somos criados nós vemos ali que está no livro dos espíritos também somos criados como as sementes das virtudes e a terceira tentação que é a crença na infalibilidade então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe diz se tu és filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra a crença na proteção exagerada dos anjos então o nosso ego as negatividades do ego mais uma vez nos conclamando a que nós tentemos fazer coisas que a gente não tem condição de fazer tentando dizer pra gente que Deus vai sempre nos salvar de qualquer problema e quantas pessoas passam a acreditar nisso piamente pessoas até religiosas aí elas são religiosas e acreditam na espiritualidade muitas vezes até cristãs e aí passam a viver e a divulgar isso tudo mas quando alguma coisa errada acontece com a pessoa algum problema muito grande alguma dor algum sofrimento muito grande elas se revoltam porque elas pensam poxa mas cadê ajuda espiritual cadê Deus quantas pessoas vão a igreja achando que ali dentro da igreja nunca podia acontecer nada errado com elas a gente vê aí casos de igrejas aonde entrou lá um assassino e fuzilou todo mundo a gente vê casos de igrejas que pegaram fogo as pessoas estavam lá em culto pegou fogo a igreja então Deus a divindade os espíritos evoluídos eles não nos carregam no colo eles nos assistem na nossa evolução eles expandem o nosso esforço de evolução mas isso não quer dizer que nós não tenhamos ainda provas que passar por provas e expiações de maneira alguma aliás um dos maiores convites da divindade é para que nós nos humildemos perante as provas e expiações porque principalmente porque fomos nós que pedimos para passar por essas dificuldades que aparecem em nossa vida então essa crença na proteção exagerada dos anjos é uma complicação muito grande para as nossas vidas saibamos que eles sempre estão prontos para nos ajudarem mas essa ajuda é relacionada ao esforço que nós fazemos é tipo o filho da gente a gente fica sempre naquele naquela faixa de delineação entre o quanto nós precisamos de proteger os nossos filhos e o quanto que nós precisamos também de deixá-los passarem por certas experiências dificultosas da vida para eles aprenderem a viver e a crescerem também então a divindade trabalha dessa maneira nos protege mas também a criação as leis divinas requerem que nós passemos por experiências para que nós tenhamos oportunidades de desenvolvermos as virtudes porque se os espíritos nos carregassem no colo aí seria complicado né porque nós não conseguiríamos exercitar virtudes a gente mesmo assim como os nossos filhos não cresceriam se nós não os expôssemos a certas circunstâncias da vida um sofisma que apresenta um amparo espiritual distorcido colocando os anjos na condição de serviçais e não de instrutores perfeita explicação aí então Jesus responde não tentarás o senhor teu Deus olha a nossa consciência aí falando conosco quando nós achamos que os outros tem que carregar a gente no colo primeiramente não tentarás o senhor teu Deus as leis divinas que o ego insiste em burlar considerando-se capaz de ser tão poderoso e amado quanto a Deus então essa estrutura toda que a gente explicou das leis divinas está estão organizadas assim e por mais que o nosso ego diga que a gente não precisa de nos esforçar que os outros os mentores Deus vai fazer tudo por nós isso não vai de acordo com as leis divinas então quanto mais preguiçosos nós formos mais nós vamos sofrer com isso não tentarás o senhor teu Deus pode ser considerado como uma proposta não competirás com o senhor teu Deus então a consciência falando aí porque o que o diabo estava falando o que o nosso ego nos conclama muitas vezes é para nós competirmos com Deus quantas pessoas tentam burlar as leis divinas mas isso é impossível então não tentarás o senhor teu Deus não tente burlar as leis divinas a gente pode momentaneamente achar que nós estamos burlando as leis divinas cometendo injustiças para conosco mesmos para com os outros mas na verdade entendendo de uma forma de uma forma espiritual é impossível de burlar leis divinas a gente pode burlar perfeitamente leis dos homens e muitas pessoas burlam todos os dias eu acho que hoje dirigindo aqui porque eu estava meio atrasado eu burlei as leis divinas umas dez vezes as leis humanas umas dez vezes mas as leis divinas é impossível nós burlarmos só que o nosso ego fica falando isso para a gente não você pode burlar as leis divinas tenta tenta burlar mesmo burla a lei da sociedade faz aí como é que fala trai os outros rouba dos outros tira dos outros machuca os outros e assim vai burla a lei da liberdade escraviza os outros faz o seu empregado trabalhar muitas horas e não paga over time não paga hora extra para ele ou para ela então olha só o nosso ego nos conclamando a fazer essas coisas constantemente a nós burlarmos leis divinas mas a conexão com a consciência fala para a gente que isso é impossível de fazer dentro de uma reflexão com propósito com honestidade com humildade a gente vai reconhecer isso puxa vida não posso fazer aquele empregado trabalhar mais de oito horas sem pagar o overtime para aquele empregado porque isso não é justo porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter que responder por isso então essa conversa com a consciência nos alerta então nós sabemos disso a gente sabe quando a gente conversa com a consciência a gente sente isso então olha só sabemos e sentimos mas a reflexão fica só no patamar do saber e sentir aí a questão é depois de uma reflexão nós vamos querer e ter a coragem de vivenciarmos isso ou não então o patamar do vivenciar é um patamar mais trabalhoso ainda então por isso que a gente relembrou que nesse estudo reflexivo eles estão constantemente falando para a gente nos lembrando que para chegar no vivenciar já é outra complicação na nossa caminhada assim tendo o diabo acabado toda sorte de tentação retirou-se dele até ocasião oportuna retirou-se dele até ocasião oportuna então o diabo ele ficou cansado então ele se retirou ele se retirou então o nosso ego o ego chega um momento em que em certas questões que a gente já está trabalhando firmemente dentro da gente ele para ele deixa de ter supremacia ele deixa de ter autoridade até quando estivermos invigilantes e suscetíveis a tentação então em certas fases de nossa vida a gente não percebe que a gente está mais em conexão com o divino a gente não percebe que a gente está mais com mais força de exercitarmos as virtudes e obedecermos as leis divinas isso é uma verdade então a gente ainda por causa do nosso estágio evolutivo a gente flutua muito com relação a isso é muito cíclico essa questão dentro de nós ainda às vezes a gente passa uns seis meses assim tão mais tranquilos fazendo as coisas com uma vontade tão grande de beneficiarmos mais o nosso íntimo de uma forma bem espiritual realmente e de repente a gente entra naquele ciclone de estresse nas nossas vidas e essa conexão meio que se quebra essa conexão com o que é espiritual com o que é divino com o que é consciencial ela meio que se quebra a gente sabe que está ali mas a gente não faz esforços suficientes para voltar a ter aquela vivência mais tranquila mais harmônica isso realmente acontece por causa do nosso estágio por isso que Jesus nos convidou constantemente a essa questão da oração e da vigilância porque ele sabia do nosso estágio espiritual então esse é um convite que é sempre feito para a gente nas leituras benéficas nos nossos estudos na participação em uma casa religiosa porque nós precisamos disso isso aqui para nós espíritos no nosso estágio espiritual ainda necessitamos espíritos mais evoluídos ainda eles já fazem isso sem necessidade até de participar de agrupamentos assim porque eles fazem isso constantemente Jesus era um espírito em que o hábito da oração e da vigilância já era constante em todos os segundos de sua vida por isso que era impossível ele ser tentado porque ele estava constantemente em oração e vigilante nós estamos constantemente em oração e vigilantes somos convidados a fazermos esforços consecutivos para que a harmonia íntima seja mantida até o ao ponto de que um dia essa harmonia se torne permanente devido aos hábitos de amorosidade já automatizados em nossas vidas Jesus atos automatizados hábitos de amorosidade já automatizados nós ainda não temos essa automatização daí a necessidade da gente estar sempre parando se forçando para parar realmente meditar peraí a gente criando esse hábito constante então para a gente terminar em todas as situações o ego tenta impulsionar o ser para o parecer mas Jesus demonstra o poder real do ser que é o de amar a Deus sobre todas as coisas então esse era o convite do diabo para Jesus o convite constante o do parecer parecer que tinha privilégio parecer que poderia dominar o mundo porque o parecer de se entregar as coisas superficiais mas quando nós conversamos com a consciência a gente passa a entender o poder real o poder real é o poder do amor todos os outros poderes são poderes que não são permanentes são poderes ilusórios fantasiosos que só vão trazer dificuldades dor e sofrimento para a nossa vida mas quando nós fazemos esforços palatinos para exercitarmos o poder real que é o poder das virtudes dentro de nós esse é um poder que a gente vai ganhando vai crescendo dentro de nós e a gente vai conseguindo sentir essa felicidade proporcionada por um poder que significa o que? o poder de nós termos domínio sobre nós mesmos então o domínio sobre nós mesmos é o domínio sobre as negatividades do ego que vão desaparecer e que não terão mais influência nenhuma sobre nós obrigado por sua atenção tá bom gente? Obrigado Aplausos Aplausos